Estou aqui no Global Power Platform Bootcamp. O evento foi sensacional, foi um evento mundial, aconteceu em 44 localidades do mundo inteiro, bem enriquecedor, com duas palestras acontecendo ao mesmo tempo, com vários palestrantes. O evento foi muito legal, deu para ter uma boa ideia de tudo que o Power Platform pode entregar. Foi bem legal também reencontrar vários colegas, conhecer novas pessoas que estão trabalhando com a mesma ferramenta que a gente. Obrigado para quem esteve aqui e fiquem ligados para o próximo. Abraço! 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 Abraço!